Tem batata aí na sua casa? Então já separa que a gente vai utilizar pra fazer essa delícia aqui para o café da tarde ou até mesmo para o café da manhã Super fácil de fazer e fica muito saboroso Então vamos lá! Nós vamos precisar de 3 batatas Eu estou utilizando batatas médias Vamos colocar para cozinhar Assim que elas estiverem cozidas vamos remover toda a casca Se você quiser pode descascar as batatas antes de pôr para cozinhar Mas quando eu coloco descascada eu sinto que ela fica um pouco aguada Por isso que eu sempre gosto de cozinhar as batatas com a casca Depois nós vamos amassar bem todas elas e adicionar 2 colheres de sopa de manteiga já derretida Aqui eu derreti no micro-ondas E depois vamos acrescentar 5 colheres de sopa de farinha de trigo Vamos misturar bem até se transformar em uma massa E já aproveitando que você está aqui Comenta se você é do time que cozinha batata com cascas Ou se você prefere descascar as batatas antes de levar ao fogo Aqui a gente já sovou bem a nossa massa E ela ficou nessa consistência Está desgrudando da mão Vamos adicionar azeite de oliva em um plástico filme E depois nós vamos pegar uma pequena porção da massa E vamos colocar em cima do plástico filme Se você não tiver plástico filme pode abrir um saquinho plástico mesmo Desse de cozinha ou até mesmo de supermercado Porque isso facilita muito na hora de abrir essa massa Visto que ela é mais sensível Por isso que nós estamos utilizando plástico filme Assim que abrir bem a massa Nós vamos então para a parte do recheio Como recheio você pode utilizar aquilo que você tem aí na sua casa Eu estou utilizando mussarela E depois que colocar a quantidade desejada de recheio É só você fechar da forma como eu estou mostrando aqui no vídeo Gente é muito simples de fazer Além de ser super prática para o dia a dia Você pode utilizar o recheio que a sua família gosta E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar super feliz com essa receita E ele solta super fácil do plástico filme gente Por isso eu indico vocês utilizarem a sacolinha Sempre estar abrindo a massa e fechando também Porque vai facilitar muito Depois de preparado todos os bolinhos Nós vamos então fritar Se você quiser pode fritar na air fryer também Aqui eu estou utilizando o óleo mesmo E é só você utilizar o óleo em temperatura quente E assim que ele for ficando dourado Você vira E assim que atingir a cor que deseja É só você retirar E utilizar um papel toalha Para poder escorrer E eles ficarem bem sequinhos E aqui os nossos bolinhos de batata com queijo Já estão prontos E olha só gente como fica super cremoso E muito saboroso Eu espero que tenham gostado dessa receita Façam aí Depois me contem o que vocês acharam Um beijão especial para todos que nos acompanham Fiquem com Deus E até a nossa próxima receita E até a nossa próxima receita